E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês um conteúdo diferente, né? Que é uma arrematação de chassi do veículo, tá? Vou mostrar pra vocês porque eu passei por esse tipo de problema e de repente alguns de vocês aí que precisarem, né? Vendo esse vídeo já tem aí uma noção de como fazer todo esse processo, beleza? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o joinha aí pra nós, compartilha e ativa o sininho aí pra receber a notificação dos nossos vídeos, beleza? Então eu comprei esse veículo de um colega e na hora de fazer a transferência pro meu nome o chassi do veículo tava ilegível, tá? Quando acontece isso, a gente tem que fazer a remarcação do chassi, tá? Então isso é perante o Detran. Eu tive que ir no despachante da minha confiança porque eu trabalho com ele há muito tempo, certo? Aqui na região. E aí ele deu entrada nesse processo pra mim só que você também pode ir direto no Detran e dar entrada nesse processo, certo? Então eu tive que fazer... Eu fiz a vistoria, não passou na vistoria o chassi estava ilegível, né? E aí o despachante entrou pra mim com esse processo conseguiu o laudo, né? Consegui a liberação pra remarcar o chassi, tá? Você também vai receber um documento como esse e eu vou mostrar o passo a passo pra vocês como fazer, né? Pra conseguir fazer a remarcação do chassi do seu veículo, certo? Vou mostrar pra vocês como que tá hoje aqui o local do chassi veja o que tá ilegível o Fit Uno, né? Esse veículo é um Fit Uno e fica aqui no piso então é muito fácil de estragar, ó não tem como ver nada a numeração, tá? Então aí foi reprovado de imediato na vistoria do Detran, certo? Quase todos os veículos desse ano, né? até aproximadamente 2010 é muito fácil acontecer isso, certo? Então como que funciona todo o processo pra gente fazer a remarcação do chassi? Você vai no Detran, né? Aqui no caso é o Detran de São Paulo, certo? O despachante deu entrada você vai preencher um documento como esse não vou mostrar aqui porque tem os meus dados, certo? Você preencheu, vai esperar de um a três meses, né? pra receber o retorno do Detran a documentação já tudo assinado, liberado pra você fazer a remarcação, certo? Daí você vai pegar o documento e vai até a oficina, né? Especializada e credenciada, tá? Pra fazer esse tipo de processo, certo? Com a liberação do Detran você vai até a oficina e na oficina mediante toda a documentação você vai na oficina credenciada e vai fazer a gravação do mesmo número do chassi, tá? Porém, vem com o nome remarque, né? Que é de chassi remarcado vou mostrar pra vocês aqui não vou mostrar o número completo, tá? Então a remarcação fica aqui, ó nessa coluna do amortecedor ficou aqui no caso do meu não sei se todos ficam aqui e aqui fica o número regravado do chassi, certo? Só que vejam que tem um número no final aqui remarque, tá? de chassi remarcado, ok? Alguns falam que o veículo com chassi remarcado desvaloriza, né? Nesse caso aqui o veículo como é antigo, né? É um veículo bastante usado eu acredito que não vai desvalorizar tanto então veja o que ficou remarcado aqui certo? Aqui praticamente não oxida, né? Porque como vocês viram aonde era marcado original o chassi pega muita umidade e rapidamente oxida tudo e perde a numeração, certo? Então esse é o processo pra remarcar o chassi do veículo, tá? Eu passei por esse processo e aí tô passando pra vocês como é feito todo o processo pra que vocês aí tenham mais facilidade na hora de remarcar o chassi do seu veículo se tiver necessidade, beleza? Lembrando pra vocês que é um processo um pouco demorado, tá? De quando eu dei a entrada até hoje que eu fui remarcar esse chassi hoje consegui remarcar hoje demorou aproximadamente cinco meses todo o processo, tá? Pra liberação do detran pra marcar e até conseguir remarcar que remarquei hoje demorou cinco meses lembrando que tem que levar o documento original do detran se você levar cópia os caras não aceitam os caras da oficina não aceitam remarcar, beleza? Tem que levar o original levar o documento do veículo pra você conseguir fazer a remarcação ok? Depois disso depois desse processo de remarcar eu ainda vou ter que voltar no despachante, né? da minha confiança que ele deu a entrada e ele vai remarcar uma vistoria no detran pra poder eu conseguir fazer a transferência do carro pro meu nome certo? Então depois que a oficina faz todo o processo de gravação do chassi de remarcação te dou um laudo como esse pra você apresentar com o nome da oficina a data, tudo certinho a cidade que foi feita com o decalque que são essas numerações aqui que é o decalque do chassi mediante a documentação você vai dar entrada novamente no sistema no detran pra conseguir finalmente fazer a transferência do seu veículo pro seu nome ou pro nome do proprietário no caso se for outra pessoa certo? Então é todo esse processo pra fazer a remarcação de chassi certo? Não é um processo muito rápido é um processo um pouco lento mas aí eu tô passando todas as dicas pra vocês pra que se alguém aí tiver necessidade de fazer uma remarcação de chassi já tem uma noção aí né porque realmente é um processo um pouco demorado mas que realmente dá certo e sai com o chassi remarcado porém chassi novinho aqui como vocês podem ver tá? Bem legível então é isso aí eu espero que tenha auxiliado aí né quem tem a necessidade de remarcar o chassi de um veículo se tiver passando um problema como esse né já tem uma noção aí de como fazer todo o processo certo? Lembrando que você tem que dar entrada no DETRAN se for reprovado remarcar o chassi né com a liberação do DETRAN certo? Lá daí você ir até a oficina fazer o serviço uma oficina credenciada pegar nota fiscal de um documento como esse aqui perante o documento do veículo e retornar novamente o DETRAN né pra você poder fazer o processo definitivo aí finalizar o seu processo aí de remarcação de chassi beleza? espero que vocês tenham gostado deixa aquele joinha pra nós compartilha né e acompanha aí os nossos vídeos do nosso canal aí e abraço a todos até o próximo e aí e aí